Olha, o Verdurão foi alvo de bandidos no meio da madrugada e essa não é a primeira vez que o local é invadido. A Larissa Dourado está lá e vai contar pra gente como que tudo aconteceu. Larissa, é com você. Olha, Manuela, já foram mais de 10 furtos, entre furtos e roubos, que aconteceram só aqui nesse Verdurão que fica na Vila Aurora. Nós estamos aqui na Rua 7 pra mostrar a situação dos comerciantes que já não aguentam mais. E assim, cada vez, cada furto, cada roubo que acontece de forma inusitada. Dessa última vez que aconteceu aí de sexta pra sábado, madrugada, esse furto que aconteceu aqui nesse Verdurão, o que que acontece? A dona saiu durante a noite, aí antes da gente entrar aqui pra mostrar aqui, ela saiu percorrendo, andando aqui pela Rua 7 e ia pra casa. Só que por um descuido, acabou ali deixando a chave cair. Mas aí quem ia adivinhar que essa chave seria aqui do Verdurão? A suspeita dos comerciantes, então, é que essa pessoa, não se sabe se é um homem ou se é uma mulher, né? Tem essa dúvida pelas imagens de câmera de segurança, que já foram, inclusive, levadas pra polícia pra poder ver essa análise. Encontrou essa chave, viu? A chave brilhando ali perto do lixo, bem ali perto daquelas sacolinhas de lixo que tem ali na frente. E aí, ela pegou essa chave e já veio certeira aqui no Verdurão. Vou conversar com o Lucas, vou só subir aqui e dar um espacinho aqui, Lucas. Lucas é um dos donos aqui, proprietários aqui do Verdurão. E aí, ele tava me contando que já perdeu as contas de quantos furtos e roubos vocês foram vítimas, né? E desse, nesse último crime, ela foi muito certeira, né? Aliás, esse suspeito foi muito certeiro, porque ele já chegou abrindo ali os cadeados, abrindo também a porta, né? Sim. A pessoa viu o brilhinho da chave ali no chão, perto do lixo e foi mexer lá no lixo. E aí, no que a pessoa achou, ela veio direto aqui. E como vocês podem ver aqui, são cheios de comércios, tem muitos comércios ao lado. E a pessoa veio direto aqui, no ponto certo, abriu os cadeados e entrou e furtou. Muitas coisas, né? Que trouxe prejuízo, porque a gente teve que comprar cadeados novos. E um dia antes dessa pessoa vir, a gente tinha acabado de abastecer, né? Com mel, rapadura, aqueles latão de mel, rapadura, aquelas quadradas grandes assim da Bahia. E bananas, né? Que, como vocês sabem, não está barata. Ou seja, a pessoa pegou produtos que são caros, né? Vou pedir para o Lucas mostrar aqui. Aqui são partes das bananas, onde o suspeito pegou, então, essas bananas. Foi bem aqui? Sim, aqui, como vocês podem ver, está meio vazio aqui, mas estava cheio de bananas. E aí, a pessoa veio direto aqui, catou, tanto que na imagem mostra que ela está com balde. Ela pegou muitas pencas de banana, colocou dentro do balde e levou, junto com a rapadura e o mel. E o mel e a rapadura fica onde? Me mostra. A gente vai mandando aqui, gente, licença, pedindo licença, entrando aqui ao vivo. Então, ficava aqui nessa parte dessa estante aqui, ficava as rapaduras e os pacotes de mel também. Sim, ficava aqueles latão de mel grande, né? E as rapaduras. Tinha acabado de abastecer um dia antes, né? Ou seja, estava cheio. Referente aos produtos, mais ou menos aí, quanto de prejuízo? Uns quase 200 reais com as bananas, né? As bananas. E sem contar, então, os cadeados, né? Essa parte que também é das portas de ferro, viu, Manuela? Porque ele levou os miolos das portas de ferro, mas vai ter que ter trocado tudo isso aqui, ó. Prejuízo para o pessoal aqui, para os comerciantes, não é a primeira vez. E a insatisfação que fica, né, Lucas? Que toda vez vocês têm uma surpresa desagradável como essa, né? Sim, a gente já foi furtado sacos de laranja, sacos de limão, né? E há um, vai fazer um ano atrás já, a gente foi vítima de um incêndio, né? Que foi colocado e aí o prejuízo foi bem maior também. Então esse incêndio foi criminoso também? O incêndio foi. Vieram aqui, fizeram a perícia e viram vestígios de gasolina e óleo misturado no chão. Nessa época do incêndio, chegaram a levar alguma coisa, algum produto ou não? Não, eles só jogaram fogo, né? Aí queimou, o fogo se alastrou e queimou tudo do lado de fora, não chegou para o lado de dentro. Aqui a gente percebe, vamos voltar ali um pouquinho para as grades, Sérgio? A gente percebe que as grades, elas são das portas aqui que ficam aqui na entrada, elas são bem fechadinhas mesmo, são bem forçadas. Lucas, vem cá com a gente. Vocês tiveram que fazer essa troca, antigamente eram as grades mais espaçadas, como é que funciona? Porque a gente vê que isso é por questão de segurança, né? Sim, essas grades, elas não tinham esses negocinhos aqui, né? Ela era aberta e aí o que piorava mais, né? E assim, a gente teve que colocar para isso, como você disse, né? Questões de segurança. Porque antigamente aqui não tinha essas coisas de furto e roubo, tanto que nem tinha esse portão. Esse portão, ele foi construído há poucos anos atrás, ele não tinha aqui, era tudo aberto. Para você ter uma noção. Vou te agradecer, Lucas, e mostrar, então, reforçando essa situação, né, Manu? Tudo fechado, tudo na grade, tudo fechado para conseguir evitar esses furtos, mas mesmo assim não é possível, né? Como a gente está mostrando nas imagens e a gente vê, então, a situação que está vivendo o pessoal aqui da Vila Aurora. Não é só a situação do Lucas, não, de outros comerciantes, até mesmo pessoas que são assaltadas aqui no meio da rua. O pessoal procura a gente antes da entrevista ao vivo com o Lucas. Ficam com medo, né? Às vezes com vergonha de dar sua entrevista ao vivo, mas falaram, ó, pede segurança para a gente porque aqui está difícil mesmo. Obrigada, Larissa. Realmente fica complicado para o comerciante, né? A gente fala sempre aqui no Goiás no Ar. O comerciante cada dia mais está descrente, desistindo de manter o comércio aberto, porque nunca sabe qual vai ser a surpresa. Se o comércio vai ser invadido no horário de funcionamento, no horário comercial, se o comércio vai ser invadido durante a madrugada, o que vai acontecer? Infelizmente, essa é uma realidade dos comerciantes em geral, não só em Goiânia, está em toda a região metropolitana, no estado todo. A bandidagem está cada dia mais malandra, gente. Entrar, levar banana, levar rapadura, é mole uma coisa dessas, rapadura, de tudo, né? Entrou, ó, o que eu gostei aqui, o que me interessou, eu estou levando também. Até aí, tá bom que a banana não está barata, né? Mas, poxa vida, nada justifica, viu? Obrigada, Larissa, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás no Ar. Larissa, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás no Ar.